Música Boa noite. No Vale do Jequitinhonha, a cerâmica artesanal utilitária passa por uma revolução, se recicla e produz como resultado peças da melhor qualidade artística. Figuras de mulher, pequenos objetos, adornos simples ou fantasiosos, compõem o repertório da interessante mostra que a Galeria Janjaque apresenta. Boa noite, Jan. Tudo bem? Boa noite. Bom, a cerâmica do Vale do Jequitinhonha é passada de geração para geração, né? A Cô de Vale modificou esse aspecto? Bom, modificou do bem e do mal. Do bem é o seguinte, a Cô de Vale, já de muitos anos, desde que ela foi criada no começo dos anos 70, se comprometeu e continua comprando todos os objetos que os artesãs produzem. Do lado mau, a Cô de Vale, ultimamente, tem dado algumas direções aos artesãs, que resultou em uma certa magnificação de certos objetos que tinham algum sucesso comercial. Agora, por que é tão pouco divulgado? Na verdade, ainda há um artesanato muito regional, que é razoavelmente bem divulgado em Belo Horizonte, que já tem um certo lugar nas melhores lojas de artesanatos em São Paulo, mas cuja beleza, cuja beleza e cuja criatividade, eu acho que tem que ser mostrado atualmente em galeria de arte. Não estamos mais falando de artesãs, estamos realmente falando de criadores. Agora, a arte desenvolvida no Vale tem características próprias ou diferencia de acordo com cada região? Através de várias viagens, esses cinco anos, em quase a totalidade do Vale, eu anotei realmente que tem uma certa diversificação no sentido do gênero, do tipo de cerâmica produzido. De uma região, se pode falar de uma criação fantástica, digamos. Certas esculturas são quase do gênero surrealista. Em outras regiões, estamos realmente num figurativo muito mais naturalista. Um figurativo muito mais perto do natural mesmo, mas feito com realmente uma precisão maravilhosa. Agora, já no momento que a arte passa de utilitária para adorno, sofre alguma descaracterização? No caso do Vale, a passagem do utilitário artístico foi muito gradual. E nos primeiros anos da criação dessas famosas moringas mulheres, dessas belas estátuas atuais, se podia até notar que a forma é ainda de um vaso, de um pote. Através dos anos, elas perdem essas características próprias do utilitário. Para dar mais um exemplo, as últimas moringas provendo do Vale estão com a cabeça desligada do tronco, que faz lembrar realmente o topo ou a parte superior de um vaso. Agora, nas moringas atuais, as cabeças já são ligadas ao corpo e perdem realmente esse aspecto utilitário. Quantos trabalhos e quantos artistas você apresenta nessa tua exposição? Bom, a longo prazo, eu quero realmente mostrar o que eu falei, dizer que tem vários tipos de cerâmicas através do Vale. E por essa mostra, eu reuni cinco artesãs de Santana de Raçuaí, que fica a mais ou menos uns 100 quilômetros da fronteira com a Bahia, no Minas. E essa mostra é acima justamente dessa cerâmica que eu tenho falado de estatua ou de cerâmica puramente naturalista. E no futuro, nos anos futuros, estou pretendendo fazer mais mostras de cerâmicas, mas de outras regiões para justamente provar e demonstrar essa diversificação. Essa sua exposição vai até quando, Jean? Ela vai até o 28 de agosto. Dá um endereço para a gente poder ir lá. E a Galeria Jean Jacques fica na rua Ramon de Franco, 49, na Urca, bem no começo da Urca, a cinco minutos realmente do Pão de Açúcar. Tá bom, obrigada, Jean. Muito obrigado. Boa noite, obrigada. E assistam a seguir o Informe Econômico com o Nelson Priori. E assistam a seguir o Informe Econômico com o Nelson Priori.